Bom gente, a gente segue com a segunda, o segundo vídeo da Peia de Vara. Peia de Vara foi um amigo meu que propôs, ele falou que quando a gente tinha um moleque no interior do Pará, quando ele era moleque no interior do Pará, ele apanhava de vara, tomava uma peia de vara. Eu apanhava de cinta mesmo, mas a gente está tentando fazer, comentar as coisas que acontecem. O Diário do Pará colocou nesse domingo uma matéria falando um pouco a respeito da história do padre Jefferson. O leitor do blog do Bacana sabe disso em primeira mão, a gente publicou dia 20 de janeiro e o diário esmiuçou essa notícia. Muita gente fala que não é notícia, eu discordo, acho que é notícia sim, porque afinal de contas a Igreja Católica tem seus preceitos, a gente concordando ou não concordando e o padre quebrou esses preceitos. E, enfim, provavelmente vai ser transferido ou pode sair da Igreja. A última informação que eu tenho é essa. Não, na verdade é a penúltima. A última informação que eu tenho é que havia um grupo de senhoras que estavam pagando para conhecerem Roma, pagando uma agência de viagem, um pacote para poder conhecer Roma, 12 mil reais. A maioria já tinha pago à vista e agora, com a história do padre, teve que ser suspenso isso. Então, pode ser, pode ser não, as pessoas, as mulheres estão tendo certa dificuldade para receber o dinheiro e, enfim, está um alvoroço danado. A segunda história é um vídeo que foi publicado na internet de um homem, que, se não me engano, parece um pneu, não deu para mim ver direito, mas ele navega pelas obras do BRT. Faz tempo que eu venho falando sobre isso. As obras do BRT na Augusto Montenegro criaram um rio em torno dela e, realmente, é um rio, é muita água. E, nesse tempo de dengue, de zika, isso é realmente um negócio assustador, porque ali é onde um mosquito pode se proliferar, né? E a gente tem que tomar um cuidado. A prefeitura tinha que olhar isso, tinha que ter um cuidado maior com isso, não está tendo. E aí o homem foi lá e fez um manifesto, quer dizer, ele acabou navegando no rio justamente para mostrar que aquilo é um absurdo e é um absurdo mesmo. Outra coisa interessante que está acontecendo. O Eder Mauro conseguiu, lá no Congresso, aprovar uma ajuda ao Marajó, um plano de ajuda ao Marajó. O Marajó necessita. O Marajó é um dos lugares mais pobres que existem no Brasil. E é um lugar maravilhoso. O Azevedo Barbosa, inclusive, vai fazer um ressort na frente ali. Eu acho que ele vai incorporar a pousada dos Guarás e vai fazer um ressort, é um lugar lindo, um lugar encantador. Uma vez eu até, conversando com o presidente da CVC, já faz uns anos, isso num evento em São Paulo que eu estava, e ele me disse que o Marajó é mais conhecido do que o Pará. Ou seja, a palavra Marajó, talvez pelo tamanho do arquipélago, é muito mais conhecido do que a palavra Pará. De Parapébas vem a notícia de que o Darcy deve mesmo mudar de partido, provavelmente PCdoB. Darcy foi prefeito duas vezes, vai disputar com Valmir integral, começou a inaugurar obras. Parapébas é uma cidade importantíssima. Dizem que Valmir está conversando com Abel para serviço. vice. A última vez que eu estive com a Belbel, negou, falou que não vai ser vice, não vai ser candidata a absolutamente mais nada. Ela tem um problema sério de coluna, passou por algumas operações e parece que não quer mais saber disso. Saiu uma pesquisa também que eu acabei publicando, apesar de desconhecer o Instituto, mas me chegou e eu publiquei, que coloca o Eder Mauro numa posição maravilhosa, muito à frente do Zernaldo, bem à frente do Edmilson. O Eder Mauro está surfando na onda. Então é aquela história, ou ele aproveita agora para ser candidato, ou ele pode perder essa onda. Claro que isso tem a ver com a violência que acontece na cidade. A gente todo dia, abrindo jornais, vendo na internet, vendo na televisão, o que mais tem é a violência. Essa violência é um grande problema. E, recentemente, o general secretário admitiu que existem milícias no Estado. Todo mundo sabe dessa história, ele vem admitindo. Na verdade, o que a gente precisa é que haja realmente um combate efetivo disso. O governo do Estado tem que parar e prestar atenção. A violência tomou proporções inimagináveis. A licença de Belo Monte tinha sido caçada, voltou. É um negócio complicadíssimo, porque só de imaginar que estão fazendo aquela obra monstruosa e a maioria da energia não vai ficar no Estado do Pará, isso acaba sendo uma coisa preocupante. O Pará acaba sendo, mais uma vez, apenas concedendo matéria-prima e não tira proveito disso. Isso é uma coisa que a bancada devia se unir e devia ajudar. Outra coisa, por falar em bancada, o Paulo Rocha conseguiu dinheiro lá para o hospital. Então, o general está fazendo um auê, dinheiro conseguiu, está reformando, mas é dinheiro do governo federal. Inclusive, estão inaugurando UPAs por aí que ninguém está dizendo que é dinheiro do governo federal, não. Como se fosse dinheiro local. Não é dinheiro local. É dinheiro federal. E aí, essa briga entre PT e PSDB, nacionalmente, acaba gerando essas distorções que a gente tem que ser muito claro. Sobre o Lula, eu queria falar uma coisa. Achei interessante, né? O Lula saiu da presidência, assim como o Carter, como o Clinton, como o Bush, como todos os ex-presidentes, começou a dar palestra. Um homem famoso no mundo todo, começou a dar palestras, a se cobrar por essas palestras. E aí, estão brigando, falando errores. Que ele teria um sítio em Atibaia, que ele teria um triplex. O que eu acho interessante é o seguinte, anos atrás a Folha de São Paulo publicou uma matéria que o Fernando Henrique Adoso tem um apartamento em Paris. Ninguém fala sobre isso hoje, né? O Aécio tem um apartamento na Vieira Sol, o lugar mais caro do Rio de Janeiro, de frente para o mar. Ninguém fala disso, né? Na verdade, existe uma má vontade da mídia e sempre houve com o PT. Isso é natural. O livro do Paulo Henrique Amorim fala sobre isso, conta isso, esmiúça muito isso. É uma coisa natural. Bom, eu acho que é o que eu tenho para falar hoje. Vocês, por favor, continuem mandando. Marcelo Bacana, arroba gmail, as suas sugestões. A gente vai comentando aqui. Até mais!